Aproximação, como está a aproximação sua com as pessoas, as pessoas que você convive, qual é a sua aproximação? A pena superficial? É distante? Você é próximo dos seus? Você tem proximidade com seus filhos? Você conhece seus filhos? Você conhece companheiro? Você conhece a companheira? Tem gente que está tão próximo fisicamente, mas tão distante, mas tão distante daqueles que considera família, que estes fazem coisas que você nem percebe. A aproximação é muito importante, pois nenhum ser consegue viver sozinho. Ninguém. Ninguém. Todo mundo precisa de interagir com outro, com outra, com os outros, com as outras. Quanto mais você consegue se aproximar das pessoas, mais você se enriquece, mais você se capacita. Então, gente, como é que você aprende, se não vendo os outros fazendo, ou ouvindo os professores ensinando? Como é que você aprende? Como é que uma criança aprende a falar? Diga aí. Se ninguém falar perto dela, ela nunca vai falar. Como é que uma criança aprende a caminhar? Diga aí. Se ela não vê que tem condição, olhando os outros caminhar, também não caminha, não. Como é que você vai conseguir evoluir se não tiver alguém como referência, hein? Diga aí. Então, a aproximação é muito importante. Aí eu vou fazer uma nova pergunta. Qual é a sua aproximação com Deus? Ah, quando dá, eu vou lá na casa religiosa. Quando o calo aperta, eu sei onde ir. Vou lá buscar ajuda dos espíritos, porque agora a coisa está feia para o meu lado, aí eu vou buscar. Isso não é aproximação com Deus. Não. É dependência. Quando eu estou precisando, eu vou lá. Quando eu precisar de Deus, eu vou lá na casa religiosa, ele está lá me esperando. Aí eu vou lá e peço. Aí ele me ajuda. Quando eu precisar dos espíritos, eu vou lá. Espírito, dá para dar uma ajudinha aí, que a coisa está feia. Não estou conseguindo arrumar trabalho, olha. Não consigo arrumar dinheiro, olha. Não consigo lidar bem com o meu filho, olha. Só quando a coisa está feia, é que vai buscar. Isso é falta de aproximação com Deus. Quem está próximo de Deus, Deus está próximo dele. E tudo que ele precisar, ele vai ter. É importante que você perceba em você o distanciamento que você criou. Se você se distanciar do bem, vai viver no bem? Vai ter o bem? Se você se distanciar da caridade, você vai ter alguém para te fazer caridade? Se você se distanciar da solidariedade, você acha que vai ter alguém solidário para te ajudar? A ação e reação. Faça para os outros o que você quer para você. Então, a aproximação é muito importante. Aí tem gente que acha ruim quando o espírito pede para ele rezar em casa. Reza em casa. Não, mexer com isso não. Mexer com isso não, que em casa não dá certo. Olha, limpe a sua casa. Tenha a sua casa como o seu templo de oração. Sua casa religiosa. Seu solo sagrado. Ah, não, casa não. Prefere abrir a casa para essas coisas erradas que se passam nesses aparelhos de televisão. Prefere. Ah, estou sozinho aqui mesmo. Deixa eu colocar num filme desse. Sabe aquele filme de adulto? É assim que diz, né? Filme de adulto. As putarias mesmo. Botar nas putarias porque eu estou sozinho mesmo. Mas não sabe que está abrindo um canal para que os espíritos estejam ali. Ah, deixa eu ver aqui esse jornal aqui. Deixa eu ver as notícias. Matou três. Morreu quatro. Suicidou. Toda essa energia para dentro de casa. Qual é a sua aproximação com o bem? Se você está ligado com o mal. Ora, entenda que a sua vida reflete o que é você. Entenda isso. Se as coisas não estão indo bem, por que será? Porque o chefe é chato? Eu digo isso daqui e repito. Tem gente que acha que eu sou repetitivo. Ué, você repete os erros, eu repito o acerto. Assertivo é você sair dessa sintonia. Se você não está bem na vida, não culpe ninguém, não. Culpe, não. Se as coisas não estão bem, é porque você não está agindo bem. Oxê. Ah, não, baiano. É porque você não conhece as pessoas como tão ruim. É que você está morto, baiano. Você não sabe como é que está a vida aqui no plano físico. Que besteira. Isso é mostrar que está muito distante da verdade. Que não existe diferença. Para nós não existe diferença, não. As vibrações que vocês enfrentam na matéria, nós enfrentamos também. Você acha que quando um bicho ruim morre, ele vai para onde? Ah, ele se santificou, o bichinho morreu, agora é santo. Santo nada. É a mesma peste que estava encarnada. Ó, gente. E quando está do lado de cá, não tem que ajudar? Não tem que poder socorrer? Não tem que proteger os outros que querem viver no bem? Do lado de cá tem ladrão, tem bandido, tem tudo que tem do lado de cá também. Então, é preciso aproximação com o bem para viver no bem. É preciso você se habituar. Eu vou na igreja. Ué, mas você vai fazer o que lá? Você está ruim, é? É logo que pergunta, né? O que tem com você? Você está ruim? Não, estou muito bem. Eu vou lá para ficar melhor ainda. Ó, gente. Eu vou lá pedir ajuda para aquele baiano. Ué, mesmo está precisando? Estou. Estou querendo mais desafio na minha vida. Quero crescer. Estou prosperando o que só. Então, eu vou lá pedir ajuda. Para quê? Para prosperar mais. Mas não. A pessoa espera ter problema para pedir ajuda, para solucionar o problema. E por que não se adianta e pede ajuda para prosperar mais do que já é? Porque está distante. Se distancia do bem. Espera o mal, empurrar para frente. Aí tem que ter alguém para ficar cutucando. Rampo para frente, vá. A realidade é essa. A ajuda nunca faltou. Mas entenda uma coisa. A ajuda não é imposição, não. A ajuda não é para impor você. Para dizer, não, você vai ter que ir. Não. A ajuda é oferecida. Te ofereço a luz. Quer ir pelas trevas? Vá com Deus. Mas as trevas vão fazer você sofrer e você vai querer voltar para a luz. Olha o tempo que você perdeu decidindo errado. Olha o tempo que você poderia ter usado para o seu progresso. A ajuda nunca falta para ninguém. Mas eu te pergunto. Qual é a sua proximidade com Deus? Qual é a sua aproximação com essa pessoa que está do teu lado? Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Conhece? Olha aí para o lado. Pode olhar, não vai morder não. Conhece não, né? Conhece não? Olha aí, mulher, para o lado. Olha. Você pensa que é estranho, não é? Se essa pessoa fosse estranha a você, ela não estava no mesmo espaço que você está. Você já pensou nisso? Se ela fosse estranha, ela estava lá do outro lado. Lá longe. Mas ela está aqui pertinho de você. Por que será? Porque ela pode te ajudar. E se eu disser que você pode ajudar essa pessoa que você acha estranha aí do seu lado? Se eu disser para você que você veio para somar força com ela. Se eu disser para você que o seu problema é diferente do dela. Não é igual não, viu? E o que você está passando de problema, ela já venceu. Ela já venceu. Então, ela tem a energia de vencer o que você não venceu, que está com o problema. Aí, a providência divina reúne todo mundo aqui para quê? Para um ficar olhando o erro dos outros? Não. Para um com sentimento de amor e caridade poder contribuir com a vida do outro. Pois somente é assim que você vai receber. Há muita gente nessa casa egoísta, não sabe? Quer só saber do umbigo dela. Só existe o umbigo dela. Dos outros, ninguém tem umbigo, só ela. Ninguém tem problema, só ela. E essa pessoa egoísta, ela é envolvida nesse... Campo de quê? De família. Esse campo de doação, de energia, de solidariedade, de pensar nos outros. Aí, ela começa a enxergar que aquele problema que é imenso para ela, diante do problema do outro, ó, é desse tamanhinho. Aí, ela para para pensar, poxa, eu podia fazer alguma coisa para essa pessoa, né? Podia. Mas sabe por que isso não acontece? Porque você nem perguntou o nome dessa pessoa que está do teu lado. Percebeu isso? Sentou aí, fechou o zoinho, muitas vezes, para nem falarem com você. Estou concentrado. Está nada. Está pensando tanta porcaria, mas estou concentrado porque eu estou de olho fechado. Está nada. Mas nem para parar e perguntar, Oi, boa tarde. Tudo bem? Aí, cria-se o quê? Uma ligação. Você deu boa tarde, recebeu boa tarde, já começa o trabalho espiritual aí, ó. Acha que o trabalho espiritual é só ir ali dentro e lamentar os problemas que tem? Não é não. O trabalho espiritual é isso aqui, ó. Reunir todos os espíritos, um que pode ajudar o outro, para que haja essa interação de quê? De solidariedade, de amor, de recuperação, de caridade. Agora, se entra... Ah, não quero falar com ninguém, não. Todo mundo é estranho. O que significa isso? Distanciamento. Distanciamento de tudo que é de bom para você. Olha, entenda uma coisa. Tudo que atrai na sua vida é para o seu progresso. Se você atraiu um acidente, é para você não ter perdido a vida lá à frente. Se você atraiu uma doença, é para você não criar, no futuro, uma reencarnação pior do que a tem. Tudo que você atrai é para o seu bem. Essa pessoa que você atraiu para o seu lado, ela está gerando um bem para você e você não está vendo. Mas o distanciamento que você cria impede que a situação da vida que veio para te ajudar não possa te ajudar. Seja mais próximo dos outros. Seja mais próximo de Deus. Se diz que acredita em Deus, Deus se manifesta numa topada que arranca o dedão do seu pé. em vez de mandar a coitada da pedra para o diabo, diga, ô Deus, obrigado, só foi um dedo, olha. Pronto. Isso é aproximação com Deus. Roubaram o meu carro. Aí sai no desespero da gota. Ô meu Deus, e agora? Roubaram o teu carro, mas as tuas pernas não estão aí, sua cabeça não está em cima do seu pescoço. Deixa embora. Obrigado, Deus. Roubaram o meu carro, me deixaram a minha vida. Pronto. A perfeição de Deus dá a cada um que cada qual precisa. Não que cada qual quer. Ah, eu quero. Eu quero ser ricão. Ter dinheiro para fazer o que quiser. O que vai fazer? Porcaria para a vida. Aí reencarna como? Cheio de problema. Aí Deus sabe que ainda não é preparado para ter dinheiro. Dá é problema, dificuldade financeira para você aprender a lidar com dinheiro. Essa é a perfeição da vida, homem. Olha, se aproxime mais um dos outros, viu? Esse chefe que tanto te enche o saco, ele está te ajudando a você desenvolver o seu potencial. Sabe esse vizinho que te perturba? Está te ajudando a ter paciência e solidariedade. Sabe essa doença que você não quer ter? Está fazendo você reconhecer os erros que você cometeu na alimentação e no sentimento que guarda no coração. Então, tudo que está vivendo é algo para você refletir. Sabe a tal da reforma íntima? Como é que faz isso? Sabe? Ah, é fácil, Baiano. É só amanhecer dizendo, eu vou ser bonzinho e agora eu vou me reformar, vou ajudar todo mundo. É assim? É não. A reforma íntima vem quando você se depara com esses problemas. Aí você tem que se reformular. Tem gente aqui que nunca pensou em estar dentro de uma casa espiritual ouvindo o morto falar. E está aqui. Isso é a reforma íntima de cada um. As situações vão te fazendo reformular o seu estado espiritual de ser. As situações te levam a essa reforma. Mas tem gente que é teimoso que só. Aí a reforma é dura, sabe? Sabe quando a casa tem muitas rachaduras? Aí demora muito a reforma acontecer. E quando a pessoa quer só dar um jeitinho, um paliativo na casa? Rachou aqui, passa uma massinha corrida, né? Massinha corrida, rapidinho. Aí passa uma pintura, olha como está bonito. Por trás está o quê? Rachado do mesmo jeito. Daqui a pouco volta a rachadura. Assim acontece com a vida das pessoas. Que ficam botando as maquiagens bonitas, né? Uma roupa bonita, uma vestidura bonita, até um carro bonito. Mas por trás está uma porcaria. Olha, gente. A aproximação é o tema. Como é que está a sua aproximação? Como que você se aproxima das pessoas? Como que está a sua interlação? É assim que fala? Interação com os outros. Relacionamento com os outros. Como é que está? Você consegue se relacionar bem? Eu digo para vocês. Aquele que conseguir se relacionar bem com as pessoas do seu lado, ela vai progredir. Mas aquele que tem dificuldade de se relacionar, ele vai ter mais problema do que já tem. Então, se avalie. Olhe você mesmo. Olhe como você está interagindo com as pessoas. Está você sendo útil para elas? Ou você é daquelas pessoas que, quando você sai da sala, todo mundo fala, graças a Deus, foi embora. Oh, que alívio. Olha, maravilha. Ou é daquelas pessoas que saem e falam, poxa, já foi. Que pena. Como é você? Pois eu te digo, a maioria aqui, ó, é daqueles de graças a Deus. Foi embora. Já foi cedo. Já foi tarde, não é assim que fala? Já foi tarde. Por que não foi mais cedo? É essa. A pessoa que você é? Pense nisso. Pense nisso. Fala aqui, homem. Vem falar tu também. Já cansei. Salve o nosso Senhor do bom fim. E... Obrigado.